Vamos machadense trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade E pedir a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade Álvares Machado, cidade benquista Álvares Machado, orgulha o paulista Seu povo tão nobre, não tem separação Quer rico, quer pobre, possui bom coração Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista Projeto Cidade Viva TV Foto Bruna Que alegria estar com vocês aqui todos os domingos em nossas entrevistas Cada domingo com uma pessoa diferente, com uma pessoa especial da cidade Cada um com a sua história, cada um com a sua família Mas engrandecendo, trazendo alegria e plantando aquela semente que eu sempre falo na cidade E a família colhendo, e a cidade colhendo, e a cidade crescendo Isso é a cidade de Álvares Machado Essas são as pessoas que fazem a cidade de Álvares Machado mover, agir, transportar Enfim, movimentar todos os dias E hoje temos uma entrevista, gente De um cara muito conhecido na cidade Na verdade é uma entrevista E vai virar um testemunho Que a entrevista dele é muito bonita A história dele é maravilhosa Então eu gostaria que você prestasse atenção Porque vai ser fantástica essa entrevista de hoje Nada mais, nada menos Que alegria em poder receber hoje Nosso companheiro, nosso amigo Pessoa querida na cidade de Álvares Machado Amarildo Padovan, o Amarildinho Fala pra mim, quem é o Amarildinho? Amarildinho é o José Amarildo Padovan Nasci aqui em Álvares Machado No bairro Limoeiro Onde eu vivi até os 16 anos de idade Meu pai é o Sebastião Padovani Minha mãe, Rosa Galante Padovani Tenho quatro irmãos Três irmãos e um irmão A Shirley, a Sueli, a Azuleide E o Antônio Nasci aqui em Álvares Machado E vivo aqui até hoje Amarildo, conta um pouco pra gente aí Um pouco da sua infância Que você viu Onde você estudou E a gente quando estuda A gente quando é molequinho A gente começa a estudar Sempre uma professora que marca a vida da gente Tem alguma professora que marcou você? Conta um pouco pra gente aí Estudei no grupo e estudei no ginásio No grupo, o meu primeiro professor foi o senhor Salviano Fiz o primário Depois eu passei pro ginásio Onde eu fiz o ginásio e o colegial Nomes dados antigamente pra educação Tive vários professores aqui O que eu mais me lembro Eu lembro o professor de português A Helena Catsutani O senhor Avancini Dentro de outros, Marilza Edgar Dentro de outros vários professores Aqui no ginásio Onde eu me formei, o colegial Ô Marildo, estão começando um pouco pela família Fala um pouco dos seus pais pra gente Quem eram seus pais, seu pai, sua mãe Conta pra gente aí Ah, meu pai é Sebastião Padovani Agricultor aqui da cidade Minha mãe é a Rosa Galante Padovani Meu pai foi incentivador do futebol Sempre gostou do futebol Me levava pra jogar futebol Desde os meus 7 anos de idade Me incentivou muito a jogar futebol Hoje, infelizmente, nós não temos mais ele junto com nós aqui Ô Marildo, você falou bastante do seu pai Mas eu queria que você falasse um pouco da sua mãe também Porque geralmente a mãe, o pai é aquele cara mais firmão Mas a mãe é aquela que pondera Faz aquele meio campo com o pai, com o filho Que administra Então eu queria que você falasse um pouco da sua mãe pra gente A minha mãe é a Rosa Galante Padovani Ainda está viva até hoje Graças a Deus Tenho um problema de saúde Mas graças a Deus Está viva até hoje Falar da minha mãe é uma coisa que É uma coisa do outro mundo Minha mãe, quando eu sofri acidente Sempre esteve do meu lado Nunca, nunca me abandonou Nunca Jamais Ergueu a voz pra mim Nunca Pra mim, a minha mãe é comparada como uma santa Ela nunca Nunca Falou um ar pra mim Que me desagradasse Sempre com aquele jeito calmo Aquele jeito sereno De ser Né Uma pessoa assim Que não tem É Mãe traz isso Mãe é isso Mãe é alicerce Mãe é sabedoria Né E emociona Porque a mãe O amor da mãe Ele é gigantesco Né Ela é uma coisa Que não dá pra você comparar Fala um pouco mais Marildo Desse anjo Mãe Fala mais um pouquinho Eu sei que você se emocionou Né E a gente se emociona mesmo Pela história Que Né Que nós estamos só começando Mas fala um pouco mais da sua mãe Desse anjo Mãe A minha mãe É Como eu falei É uma pessoa maravilhosa É Muito sofrida Né Minha mãe é uma pessoa muito sofrida É do meu irmão Já com Deficiência Na nascença Né E meu pai também Né Pessoas que sofreram muito Né Para dar educação Né E Para levar a gente Até onde nós chegamos Até hoje Né Sempre baseado na educação Que eles nos deram Marildo Saíme um pouco da sua mãe Né O seu pai Cara Dizem Diz a história Pelo que eu li Pelo que eu busquei Seu pai era um apaixonado Por futebol Conta um pouco Para a gente Essa paixão Esse amor Pelo futebol Que seu pai tinha Conta para a gente Meu pai Meu pai Meu pai Era um fanático Né Era O time dele Era Amaril do futebol Clube Ele torcia muito Por mim Ele queria muito Que eu fosse jogador De futebol Ele me levava Na época Na época A gente tinha até um pouquinho De vergonha Porque eram poucos pais Que acompanhavam Os filhos No futebol Meu pai Era um desses Que nunca perdeu Um jogo Meu Meu pai Me acompanhava Todos os jogos Todos os jogos Incentivava Brigava Xingava Era um torcedor Fanático Ele era Amaril Do futebol Clube Dessa era Que você jogava Bola Enfim Da escola Esse tempo De juventude Né Lembra um pouco Dos amigos De infância Se lembra Conta para a gente Sei que às vezes Você não pode citar Todos Mas tem alguns Especiais Que marcaram Ou algum ponto Que marcou Conta para a gente Aí Marildo Lembro Lembro de todos Meus amigos De infância Os meus amigos De infância Na verdade Eles estão até hoje Ainda com nós Né São todos eles O Betinho O Orlando Júnior Silmar Sidmar Serginho Serginho eu tenho Como irmão até hoje Luizinho Meu primo Bueiro China O Edson O Paulo Martins O Cupim O Lincoln Esse pessoal Tudo Formou uma Formou um laço Muito forte De amizade Que isso vem Desde a nossa juventude Desde a nossa juventude E na infância Na infância Eu tenho Meus amigos Meus primos Nós morávamos Um dos lados Um do lado Do outro O sítio fazia A divisa Uma família nossa Dos galantes Eram todos no mesmo sítio Ali Praticamente Um do lado Dos outros Como vivemos Com nossos primos A nossa infância Praticamente toda E tinha ali O pessoal Onde eu comecei A jogar futebol No bairro Kilómetro 7 Onde tinha a família Dalaco O Gil do Dalaco Que comandava Nós lá Para jogar futebol Levava nós Para todos Contra o lado Para jogar futebol O Gil do Dalaco Agora fala um pouquinho Para mim aqui Dos irmãos Setão e Setinha Conta para mim Do Paulo O Paulo Rogério O Setão Cujo é irmão Do Setinha Tive muita amizade Com o Setinha Um cara maravilhoso Gostava muito dele Um cara extrovertido Nossa Eu tinha muita amizade Com o Setinha Que no caso Nos deixou muito cedo A gente sentiu muito A perda dele Olha Onde o Setinha Estava Tinha 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 caso Ele É muito Muito caso Com o Setinha Assim Agora Falar que eu lembro De um caso Específico Não Mas Onde estava Você tinha Tinha confusão Na verdade Era essa Ô Marildo Eu quero que você Conte para a gente Os jovens Não sabem disso Que hoje Não existe mais isso Mas antigamente Existia muito A turma do bico Na época de casamento O pessoal Ia no casamento Tinha aquela turma Que entrava de bico Conta um pouco Dessa história Para a gente Eu conheço a história Porque eu já Já vi muito disso Mas os jovens De hoje Não sabem O que é isso Conta um pouco Para a gente Como que funcionava Na época Meado dos anos 80 Tinha Essas amizades Da nossa juventude Que eu acabei de citar E ali Onde eu foto O Bruno Hoje Tinha um elevado Na calçada A gente se reunia Toda noite Sentava ali Não tinha internet Não tinha celular E ali Nós reunia Nossa turma de amigo Ficava contando história Até altas horas Da madrugada Ali E nisso Foi criando Esse vínculo De amizade Esse vínculo Nosso De amizade Naquela época E a gente Começou Como que aqui No interior Não tinha muita coisa Não tinha muito Entretenimento A gente começou A frequentar Festas Sem ser convidado Então Eu já trabalhava No escritório Do santo Perto do cartório E na sexta-feira Eu já ia ver Os casamentos Que estavam pregados Na parede E já pedia Até pro Clóvis Você sabe Qual vai ter festa Aí o Clóvis Já dava umas dicas Pra gente De qual casamento Que ia ter festa E no sábado A gente já ficava Na porta da igreja Tudo sentado Ali no mural Do salão paroquial Esperando O noivo e a noiva Sair Quando o noivo e a noiva Saia A carreata De carro Pra festa Nós tinha que ir atrás Geralmente Naquela época Era muito do sítio Não tinha um salão Específico Era nos bairros Então nós seguíamos A carreata de carro Chegava lá Entrava na festa De boa Falava oi Conversava com todo mundo Isso já foi Se tornando rotina Pra nós Todos os sábados Nós estávamos Em frente à igreja Esperando Esperando a carreata Dos casamentos Sair Pra gente E participar Da festa Quantas festas Nós não fomos Sem que ser convidado E chegamos até Cortar a gravata Do noivo Mas muita festa E tem mais E tem mais ainda As notas As notas que eram Graúdas A gente pegava Pra nós E as feras Que integravam A turma do Bico Você pode citar Algum nome Pra gente Porque eu sei Que são pessoas Que hoje Tomou uma outra Dimensão Seria até exemplo Pra as pessoas Saberem A diferença De uma coisa E da outra Porque na época Querendo ou não querendo O pessoal do Bico Entendo eu Que era uma brincadeira Era uma maneira De se divertir Não havia maldade No fim No fim de tudo Não havia maldade Você tem algum nome Dessas pessoas Que eram as feras Do Bico De antigamente Dos casamentos Conta pra nós Ó Quem participava Da turma do Bico É Orlando Júnior Filho do Dr. Orlando Betinho Luizinho Galante Serginho Setão Bueiro China Silmar Sidmar Silmar Sidmar Ah Cupim Cupim Paulo Lalo Lalo Deixa eu ver Se eu esqueci Algum aqui É basicamente Esses O Bueiro Também que eu falei Né Esses Pertencem A turma do Bico Né A turma do Bico Também Ela teve Uma época Que ela foi A gente criou Essa turma do Bico Fazíamos camisetas Essa turma do Bico Né Nós organizamos Festas Aqui em Malfe Machado Porque nós não tínhamos Dinheiro pra viajar Né Pra começar E a gente queria ir Pra praia Então o que que foi A principal função do Bico A turma do Bico Começou a organizar festas Aqui em Alvarez Machado Por exemplo Tinha um autocross Lá no Dr. Paulo Nós íamos lá Vender cerveja Arrecadar dinheiro Nós fizemos aqui em Alvarez Machado Um baile Junto com o Banco do Brasil Trouxemos um conjunto Marajoara pra cá Pra arrecadar dinheiro Né E esse dinheiro arrecadado A gente foi pra Ubatuba E Ubatuba A gente ficou 15 dias Em Ubatuba Nós fomos pra Até o Rio de Janeiro Com todo esse dinheiro arrecadado Bancando mais ou menos Umas 15 pessoas Né Esse foi o principal A A A principal A coisa que o Turma do Bico fez Se reunir Arrecadar dinheiro Pra poder viajar Marildo Como que a turma do Bico Era vista na época E Qual era a idade deles Mais ou menos Nessa época Pro pessoal Entender mais ou menos Pra gente Encerrar sobre a turma do Bico Conta pra gente A turma do Bico Nós tínhamos Entre 17 18 17, 18 19 Anos Foi o auge Da turma do Bico Nós tínhamos Essa idade Né Todo mais ou menos Nessa faixa de idade Certo Só que aqui Em Alves Machado A turma do Bico Não era vista Com bons olhos Nós tínhamos Uma fama Uma fama Muito 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 ruim Aqui Que nós Éramos maconheiros Que nós mexíamos Com droga Tudo que Tudo que não prestava Falava que é a turma do Bico Pra vocês terem uma ideia Certo Os diretores da escola Pra chamar atenção Dos alunos Eles usavam Ó O que vocês vão querer na vida? Ser uma turma do Bico? Certo Porque nós Nossa fama não era muito boa Mas na verdade Nós não mexíamos com droga Certo Nós não Fumámos maconha Nem cigarro comum A turma do Bico Fuma Até hoje Nenhum integrante do Bico Fuma cigarro Nós só Bebíamos Ah sim Bebíamos Bebíamos Como juventude normal Certo Agora Hoje estão todos aí Todo pai de família Todos empresários Respeitados Então O que a turma do Bico A fama que a turma do Bico Tinha Não se concretizou Porque hoje São todas pessoas Responsáveis Com família Com filhos Tudo bem de vida Certo Então a turma do Bico Deu um exemplo De superação Em se tratar desse assunto Eu não vi Mas me contaram E me contaram muito E me falaram muito Que você jogava muita bola Diz que você era um belo De um volante Habilidoso Volante Na época sua Volante de jogar hoje Que hoje Distribui bola E na época Tinha muito Campeonato rural As pessoas Iam assistir os jogos Com o Radinho Ouvindo o jogo Lá em São Paulo Muito bacana Então eu queria que você Contasse um pouco Para a gente Como que foi essa época Aqui em Machado Na época Dos anos 80 Meados de 80 O futebol Aqui era muito forte O Paulista Futebol Clube Aqui era Era atração Certo O Paulista Futebol Clube Aqui O campo do Paulista Aqui Lotava de gente Torcedor E nisso Quando teve o jogo Nesse vai Nesse vai e vem O Mach O Mach Contratou Jogadores do Paulista Contratou Eu e o Betinho Que a gente foi Para o Mach Isso virou A gente não foi muito Não foi muito bem entendido Pelo outro lado Pelo outro lado Pelo Paulista Que nós Era o símbolo Do Paulista Eu e o Betinho Era o símbolo Do Paulista Mais ou menos E a gente Foi contratado Pelo Mach No caso Que o pessoal Aqui ficou Um pouco chateado Com a gente Na época Ô Marildo Falamos muito Em futebol de campo Mas disse Você jogava muito Salão também Antigamente Você falava Futebol de salão Hoje é futsal Conta um pouco Para a gente Como que era Eu joguei Futebol de salão Pelo Drogamassa A farmácia Do Zé Lídio O Zé Lídio Era Um amante Do esporte Então ele formou A Drogamassa Então os campeonatos Os principais campeonatos Eram em Prudente Então nós Nós íamos jogar em Prudente O time aqui De Alves Machado No qual tinha Eu, o Chiqueirinho O Germano O Zola Tinha um time Super forte No qual a gente Foi vice-campeão Na regional Em Presidente Prudente E tinha aqui Em Alves Machado Também os campeonatos De futsal Aqui em Alves Machado Um campeonato Muito bom Excelente Tinha aqui Drogamassa Vinha time de Prudente Disputar aqui Na época Não tinha Essa internet Que tem hoje E o futebol Era o principal atrativo Aqui em Alves Machado Era muito forte O futsal Aqui em Alves Machado Principalmente Através do Zé Lídio Da farmácia Drogamassa Marildo Na época De jovens Onde era o ponto De encontro De vocês Aqui na cidade Conta pra gente Onde vocês se encontravam Ou jogar bola Ou ia pra uma festa Qual que era o ponto De encontro Aqui na cidade De Alves Machado Ah Quem não tinha aqui Nosso ponto de encontro Aqui em Alves Machado Era o Bar do Chichiro O Bar do Chichiro Quando acabava O futebol Paulista Que eu jogava No domingo à tarde Todo mundo ia pro Bar do Chichiro O pessoal todo Se reunia ali E é onde Que o pessoal Os donos Dos times Os diretores Dos times Pagava cerveja Pagava lanche Pagava O sorvete E nós ficávamos ali Reunidos Nossa Muito, muito tempo E o Bar do Chichiro Era outro ponto De encontro Aqui em Alves Machado Todo mundo Passava pelo Bar do Chichiro Não tinha muito Local Pra Pra ir aqui Em Alves Machado Então o Bar do Chichiro Era nosso Nosso ponto De encontro Sempre foi ali Queria que você falasse De uma pessoa Específica agora Acho que é muito Teu amigo Jogou bola com você É o Joaquim Alexandre O branco Conta um pouco Pra nós Do Joaquim Alexandre Ah, o branco O Joaquim Alexandre O branco Joguei futebol Com o branco Ele era do Paulista O branco O cara maravilhoso O cara Nossa Aqui lá definia Aqui ele definia O Paulista Futebol Clube E os jogadores Ele brigava Brigava Lembro Um episódio Que Tinha um jogador Do Mar Chamado Baixinho Ele provocou muito Provocou muito O Paulista Porque ganhou do Paulista Aí o branco Aí o branco Falou que ia pegar Ele no dia Aí quando o time Do Mar Chegou pra descer O ônibus Foi descer Os jogadores Pra jogar com o Paulista O branco Ficou do lado Do ônibus Na hora que Esse tal de Baixinho Desceu Mas foi só Uma pancada Só o cara Caiu durinho No chão O branco Ele defendia muito O branco Ele defendia muito O Paulista E toda a turma Daquela época Um cara muito bom Um cara honesto Um cara que era bom De conviver com ele Agora vamos falar Um pouco mais de festa Marildo Como que era o carnaval Aqui em Alvarez Machado Como que era a festa De carnaval Infelizmente Eu acho que essa festa De carnaval Você vai contar Eu acho que ela perdeu A dimensão Acho que ela perdeu O lugar Conta um pouco Para os jovens Como que era A festa de carnavais Aqui em Alvarez Machado Oxi Carnaval aqui em Alvarez Machado Que delícia que era Antigamente Nessa mesma época Nessa mesma época Um pouco abaixo Dos anos 80 O carnaval aqui Era no Curubão Aqui em cima Aqui no clube De Alvarez Machado O carnaval aqui Era uma maravilha Quem promovia Esse carnaval Era o Elmo O Elmo Henrique O carnaval aqui Era Era para a família Era muito esperado O carnaval aqui Alvarez Machado Mas muito esperado mesmo Eram quatro noites Aqui lotada Lotada de gente E nossa turma Para diferenciar um pouquinho Naquela época Tomava todas Fazia Aquela mistura Bebida Chamada farmácia Onde já chegava Lá no salão Muito animado Para a festa E isso se dava Em quatro dias E tinha matinê Ainda Que nós íamos Na matinê ainda Para não perder Era muito Muito bom Carnaval aqui Alvarez Machado Marildo Então passou Essa época De festa De bola E o tempo Foi passando E aí você Conheceu A sua esposa E você se casou Conta pra gente Um pouco Desse lado Quando você Saiu e casou Como que foi Sua vida Conta pra gente Então Elcio O tempo passou Eu sofri Um grave acidente Que toda cidade Aqui sabe Em 84 Nisso eu tive Que me deslocar Até São Paulo Nasce ali Onde eu fui internado Para a reabilitação Lá eu encontrei Talvez Talvez não Com certeza A pessoa mais importante Na minha vida Olha Como Deus Coloca as coisas Na vida da gente Você teve Entre aspas Esse problema Que você teve Aí você Deus colocou você Pra você ir Pra São Paulo Pra você Conhecer Uma fisioterapeuta Que começou A tratar de você E ela acabou Virando a sua esposa Então Como é que Deus Põe as coisas Na vida da gente Né Marildo Que coisa Extraordinária Que história Fantástica Cara É muito emotivo A gente Que você está contando É assim Pra gente Pra gente Pra as pessoas Pararem E refletir Um pouquinho As vezes a gente Reclama muito De muita coisa Da vida da gente Então a gente Dá uma refletida Que as vezes Você está numa dificuldade Muito grande Por pior que ela Por pior que ela seja Mas lá na frente Deus vai te dar Alguma coisa Pra te acalentar E ele te deu Um acalento Pelo resto da vida Que é essa guerreira Que está ao seu lado Coisa maravilhosa É a pessoa mais importante Durante da minha vida O que é o importante E vir como um exemplo Para as outras pessoas Então conta pra gente Como que foi que aconteceu O seu acidente Por que veio acontecer isso E o que você tem a dizer Sobre isso Abra o seu coração Querido Eu sofri o acidente Em 1984 Estava com 22 anos de idade E graças a Deus Eu tive o respaldo Da minha família Porque a minha vida Mudou drasticamente Com esse acidente E eu tive o apoio Principalmente da minha mãe E das minhas três irmãs A Shirley A Sueli e a Azuleite Que cuidaram de mim Cuidaram muito de mim A Shirley principalmente Que convivia comigo No dia a dia Ela nunca me abandonou Nem minha mãe Nem minhas irmãs Ninguém da minha família Me abandonou Isso foi muito importante Para que eu tivesse um período E buscasse uma reabilitação Que na época Eu achava praticamente impossível Até eu ir para Para ACD E buscar a minha reabilitação Por completo Hoje para mim A cadeira de roda Faz parte da minha rotina É como se fosse Colocar uma calça Uma camisa Se tornou uma rotina A cadeira de roda Eu passar para uma cadeira de roda E ficar trabalhando Praticamente o dia inteiro Numa cadeira Isso para mim Hoje Já não faz Não tem mais impacto Algum Na minha vida Tanto é que eu De tanto Que foi completa A minha reabilitação Também graças Falar hoje A ACD Aos médicos Dedicados Daquela instituição Marildo Agora eu queria que você Contasse para mim Sobre a sua profissão Pelo que eu vi Você trabalhou no escritório Do seu santinho Mas enfim Eu queria que você contasse Como que nasceu O escritório do Marildo O porquê que veio nascer Teve essa ideia De quem veio essa ideia Para você montar esse escritório Conta para a gente O escritório meu de contabilidade Ele nasceu Em virtude De eu ter trabalhado Praticamente nove anos No escritório de confiança Com o Santo O Santo foi meu professor O Santo Naquela época Todo mundo queria se engajar Dentro de um escritório De contabilidade Porque o emprego era pouco E ali Se você entrasse No escritório de contabilidade Na época Você já saia Com alguma referência Para entrar num banco Outro emprego Ou algo assim E Quando eu estava no escritório Trabalhando na contabilidade Eu também Frequentei a escola técnica De Alvarez Machado A escola de contabilidade Super importante Aqui em Alvarez Machado Na época O curso técnico Que nós tínhamos aqui Que formavam Diversas categorias Que eu acho Interimportante Um prefeito hoje Que coordena essa cidade E pensar Seriamente Em instalar Uma escola técnica Aqui em Alvarez Machado Tem muita gente Precisando Tem muita gente Precisando se formar Em escola técnica É curso rápido Que logo está No mercado de trabalho E dentro disso Eu fui para São Paulo Depois que eu sofri o acidente Voltei reabilitado E eu tinha que trabalhar De onde veio a ideia É até falar Um cara super importante Para o meu escritório de contabilidade É um rapaz chamado Duda Duda Ederle Irmão do meu cunhado Ele chegou na minha casa Um certo dia Amarildo Quer abrir um escritório De contabilidade De sociedade comigo? Eu falei Quero Quero E foi aí que a gente começou O escritório de contabilidade Nessa época Eu não tinha cadeira motorizada Eu necessitava De pessoas Para me ajudá-lo a comover Nessa teve o Tuca Não sei se vocês lembram Do Tuca Um rapazinho Que me acompanhou muito cedo Ele O Manuel Meu sobrinho O Manuel Ele tinha 9, 10 anos E empurrava a minha cadeira Mal conseguia empurrar a cadeira Ele já vinha me pegar em casa Levava para o escritório São pessoas muito importantes Que lá atrás Que construiu Hoje que eu tenho Que é o escritório Marildo Marildo Voltando então Para o acidente Que nem você Mencionou de novo Como que a cidade Agiu Quando você Sofreu o acidente Porque a cidade Era bem menor Do que era hoje Praticamente Todo mundo Conhecia Todo mundo E assim Muitos criticam Muitos falam Aquele não sei o que Eu queria saber Como que a sociedade De Álvares Machado O povo machadense Tratou você Quando aconteceu o acidente Você foi para o hospital Como que a sociedade Ela abraçou você Ou ela Afastou você Conta um pouco Para a gente A sociedade Machadense Me acolheu Com o maior carinho Possível É até É até difícil De falar Porque É Do hospital Era tanta gente Querendo Ir me visitar Que os médicos Tiveram que Cortar as visitas Tantas visitas Que eu recebia Durante o dia Tanto carinho Tanto carinho Que o povo Que de Álvares Machado Me deu Na minha casa Por exemplo De todo Quanto tipo De religião Iam orar Por mim Uma vez Foi feita Uma missa Em casa Aquela rua Da minha casa Ficou repleta De gente Repleto De gente Então A sociedade Machadense Nunca 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 Me abandonou Sempre me acolheu Sempre me deu carinho Sempre Mariodo Eu vou mexer Numa ferida Porque as coisas Mudou muito De 20 anos Pra cá Eu tenho uma pergunta Que está Me Me impertinando Aqui Eu vou perguntar Pra você Se você quiser Responder Você responde Se você não quiser Você não responde Não tem problema Como que foi Os primeiros Socorros Com você Porque hoje Os jovens Vê Ambulância Chegando O pessoal Pegando Já os bombeiros Já fazendo Aquele trabalho Diferente Não é verdade E na época Eu sei que as coisas Não eram bem assim Eram muito diferentes Porque não tinha Era totalmente Diferente Era um mundo Diferente Então eu gostaria Que você contasse Pra nós Como que foi Os seus primeiros Socorros Eu fui socorrido Bom Quem estava Me acompanhando Naquele dia Era o Celso O bueiro Popular bueiro Que deu O machado Nós íamos tomar Um suco Ali no sucão Eu fui pela porta Do céu Ali eu capotei O carro Tinha muita areia Na estrada E eu caí Dentro de um buraco Aí O Celso O que estava comigo Saiu Veio correndo Aqui pra Álvares Machado Buscar socorro E eu consegui Desencilhar Assim dos vidros Quebrados E consegui sair Do carro Chegando lá O desespero Do Celso E dos que estavam Junto comigo Era um tom grande Que me pegaram E me colocaram Num banco traseiro De um Passat Onde me levaram Até a Santa Casa De Álvares Machado Chegando aqui Foi socorrido Por um médico Chamado Lembro até hoje Doutor Roberto Só que não tinha Ambulância Pra me levar Pra Presidente Prudente Que foi chamado O Vanderlei O Turco Eu tinha uma caminhonete Na época E me colocaram Na carroceria Da caminhonete Onde eu fui transportado Pra Santa Casa De Presidente Prudente Então No desespero De socorrer Eu acho que isso Agravou muito A minha lesão Que hoje Isso acho que Não pode acontecer No caso De um acidente Igual ao meu Ô Marildo Pra gente Encerrar Sobre Sobre o acidente Você falou Muito sobre isso Big De um testemunho Eu queria Que você desse Um Eu queria Que você falasse Para os jovens De hoje Pra todo mundo Em geral Sobre Volante E álcool Se combinam? Ô Elcio Vamos voltar lá Em 1984 Eu tava numa festa Fiquei praticamente O dia inteiro Na festa do motorista Ali no salão Paroquial Bebemos todas Certo? Tava bêbado Já muito Alcoolizado Fui pra casa Tomei um banho Minha irmã Chegou a esconder A chave Do veículo Do meu pai Ela sabia Já que eu tinha bebido Assim mesmo Eu achei a chave Saí Daquela situação Que eu estava Passando pela rua Eu ainda chamei um amigo Para me acompanhar Tal irresponsabilidade Que a bebida Causa Numa pessoa Eu sou aqui hoje Eu sou a prova viva É que volante E bebida Não se mistura A pessoa tem que ter responsabilidade Os jovens de hoje Tem que olhar Pode olhar Para mim Como exemplo Que bebida E volante Não se mistura Se você vai Numa festa Hoje Você jovem Que eu estava no auge Dos meus 22 anos Se você jovem Hoje vai Numa festa Quer beber Tudo bem Que beba Sim Mas não Pegue o volante Leve uma pessoa Que seja responsável Que não está bebendo Para que Que dirija para você Para você não sofrer As consequências Que não são poucas Não são poucas Que eu passei Agora o seu pai É verdade Seu pai era marido Do futebol clube Qual era o sonho Do seu pai na época Conta para a gente A reação do meu pai Perante o acidente Foi Foi trágica Imagina Vendo jogar futebol Todos os domingos E de repente Ver o filho Do dia para a noite Parar em uma cadeira de roda Por causa da minha Irresponsabilidade De beber E pegar o volante Isso afetou Toda Toda a minha vida Todos os meus sonhos Que eu tinha Toda a minha família Era um sofrimento só Foi um sofrimento Até difícil Falar Qual foi o sofrimento O que a gente passou O que eu passei Nesses anos todos Perante a minha reabilitação Não é fácil Você mudar a sua vida Drasticamente Você está no auge Dos seus 22 anos Certo? De repente Você se vê Numa cadeira de roda Totalmente limitado É uma coisa Que Só Só quem passa Vai saber Como que é difícil A reabilitação De um deficiente físico Por isso que eu sempre falo Muita responsabilidade Vocês que é jovem Nunca Se você Se você colocar um copo de álcool Na boca Não pegue volante Seja responsável Porque você não só afeta você Você afeta toda a sua família Marildo Para nós encerrarmos Eu gostaria que Nesse momento Como toda final de entrevista Que a gente faz Gostaria que você Mandasse um recado Para a sua família Seus filhos Seus irmãos Enfim Seus amigos Para quem você quiser Para a sua família em geral Nós vamos Você vai estar agora De frente para a sua família Você vai Tudo que você tem No seu coração Tudo que você pensa Da sua família Dua palavra para você Fala para eles Fala com eles agora Eu quero deixar um recado aqui De carinho Para todos os meus amigos Desde a nossa juventude Até hoje Nós estamos juntos Deixar um recado Para a minha família Para minhas irmãs Para minha mãe Para minhas sobrinhas Para meus sobrinhos E principalmente Para minha esposa E para minhas Para minhas duas filhas Que elas Que elas Que elas são tudo Tudo para mim O que eu vivo hoje É em função delas E deixar um recado Para todo mundo Que o que importa É a amizade Que a gente sente Um pelo outro O amor O respeito Que nessa vida É a única coisa Que nós vamos levar E deixar de herança Para nossos entes queridos Beleza É isso daí Marildo Padovan Marildinho Muito obrigado Muito obrigado Por você ter participado Conosco É uma grande honra Uma grande alegria Uma grande alegria Em você estar aqui conosco Contando essa história maravilhosa Eu tenho certeza Que as pessoas Ficaram muito felizes Em saber da sua luta E olha Parabenizar a comunidade De Álvares Machado Porque tudo o que acontece Em Álvares Machado Gente Quando acontece O pessoal abraça O pessoal é acolhedor Né Então Pessoas que a gente Já entrevistou Já foram entrevistadas Pelo saudoso João Paulo Pelo Luiz Né Pelo seu Saudoso Auxílio Gaban Pessoas que Já entrevistaram Que já foram entrevistadas Por eles Disseram Muitos disseram Não foi nenhum Nem dois Seu Ângelo mesmo Disse Na última entrevista Seu Ângelo Fachini Saudoso Né Que Deus O conforto A família A família dele O seu Ângelo disse Numa entrevista Ao João Paulo Que A pessoa só dá valor Na cidade de Álvares Machado É Quando ela sai daqui Porque esse povo É muito acolhedor Esse povo é Abraça mesmo Ajuda Né Direciona você Então Esse É o projeto Cidade Viva Esse projeto Cidade Viva Gente É isso Não é somente Resgatar as pessoas Sim Mas resgatar a cidade Levar o nome da cidade E mostrar Para o mundo Quem é Álvares Machado Quem são as pessoas Que moram aqui A diferença Que é Morar aqui Nessa cidade Esse pessoal Acolhedor Maravilhoso Que é a cidade De Álvares Machado Então o projeto Cidade Viva É isso E no próximo domingo Estaremos aqui Com mais uma entrevista Queria agradecer a vocês Que liga para mim Liga para o Gilmar Indicando pessoas Para entrevistas Muito Muito obrigado Temos muitas entrevistas Para fazer E o mais importante Que as pessoas Confiam demais No nosso trabalho E isso Nos dá uma responsabilidade Muito grande Tá Então queria agradecer A todos Que quando a gente liga Olha A gente quer fazer uma entrevista A pessoa na hora Já aceita E isso mostra A credibilidade Que nós temos Isso para nós É importantíssimo Lembrando Projeto Cidade Viva TV Foto Bruna Todos os domingos 10 horas da manhã Aqui na TV Foto Bruna E mais um detalhe Para encerrar Gente Se você quiser assistir Alguma entrevista Entra lá No Facebook Da TV Foto Bruna Vai abrir um link Entrevista Tem todas as entrevistas Tá bom gente Você assiste A entrevista Que você quiser Tá bom Até o próximo domingo Muito Muito obrigado Pela audiência Aguardamos Contamos Esperamos você GÁTso GÁTMO Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma